Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como estão as suculentas depois de 10 dias de chuva. Olá, eu sou a Ângela, aqui da Fazenda das Suculentas, cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Eu vou começar por esse cantinho aqui, que é as últimas filmagens que a gente fez aqui, né, para vocês acompanharem. Então choveu 10 dias seguidos, tá? Então hoje, segunda-feira, é o dia que deu a pausa na chuva, que a gente vai poder dar uma olhada como estão as coisas. Então o que a gente faz depois de tantos dias de chuva? O que eu aconselho é sempre vir recolher as folhas secas que vocês encontram, né, isso aqui a gente vai juntar, tá? E como vocês podem observar, tá tudo bem e ok aqui, tá? O que tem que cuidar sempre é um substrato bem drenado, sempre plantar as coisas no jardim que tenham um declive bom, né, porque se ficou úmido lá, essa água vai descer. Nunca faz plano nem enterrado, né, que vai acumular água. E a gente tem que contar com a sorte, com o tempo, né, não tem muita coisa para fazer. Normalmente dá tudo certo, mas às vezes não. Então tem as bacias que a gente plantou esses dias, então olhando assim por cima tá tudo ok. Se vocês quiserem recolher uma bacia da chuva porque tem uma planta muito especial, vocês até podem, né? Cada um faz assim de acordo com a sua possibilidade e tempo, né? Mas normalmente, ó, então quando chove demais a folha não fica seca, ela fica úmida, ó. Então apodrece. Então é bom sempre retirar isso aqui na chuva para não ter problema de fungo, tá? Se vocês não querem, não tem tempo disponível para recolher bacias ou tapar da chuva, tem que deixar e ir observando e fazendo essa manutenção. Se tiver uma planta que apodreceu, alguma espécie que não aguenta a chuva, aí tu substitui por uma outra, né? Não vai ficar tendo esse trabalho de ficar tapando, botando sombrinha ou plástico, né? Então recolhe, já coloca num lugar que não pegue chuva ou troca aquela planta que não funcionou. A gente não sabe, cada um tem um ambiente, um lugar, né? Uma temperatura. Então aqui a gente vai fazendo experiências. O que não funcionou, eu não coloco no jardim, não coloco na chuva. Mas a maioria delas funciona, né? E tu vai fazendo a tua manutenção. Essa aqui é uma bacia, por exemplo, que a gente plantou há pouco tempo. Isso aqui é a Lovely Rose, tá? Então aqui, eu queria mostrar para vocês, ó. Tem bastante folhinhas que podem dar fungo, que apodrecem. Então a gente recolhe essas folhas, tá? Que estão aqui atrás, que está molhado. E esse é o momento de vocês usarem a misturinha da água oxigenada, tá? Que é aquela mistura de meio litro de água, duas colheres de sopa, da água oxigenada volume 10. Então vocês vêm aqui e vão passar isso aqui embaixo, tá? No jardim ou bacias ou lugares que vocês têm. Que isso aqui vai ajudar a não desenvolver a podridão na planta, já que ela está tão molhada. Então isso é uma dica, assim, de auxílio, de ajuda, né? Porque vocês têm que passar isso antes que aconteça a podridão. Depois que a planta está podre, aí não adianta vir com água oxigenada. Então isso é um preventivo, tá? E quem tem bastante plantas, que cultiva, tem muito aí, existem os antifúngicos, que são remédios e são venenos, né? Que vocês também podem utilizar. Mas isso quem entende é o seu nerí, então ele vai fazer um vídeo depois pra explicar direitinho pra vocês. Eu vou de água oxigenada e produtos que é mais fácil de aplicar. Então, como vocês podem observar, tudo na chuva, 10 dias de chuva e tá tudo ok, né? A única coisa que eu vou fazer aqui é ir recolhendo essas folhas que estão perto da planta, que podem causar algum problema. Em algum lugar eu passo água oxigenada, que eu acho que é mais necessário. E é isso. Tem que seguir. É a natureza, é o tempo, né? Não tem o que fazer. O ideal seria que não chovesse tanto mais, às vezes. Daí, as agaves, que são plantas mais rústicas, não tem problema. E os cactos é bom observar sempre a parte de baixo, né? Se tá tudo ok. A gente olha na raiz, se não tem nada preto, se não tem algum problema de podridão, porque se por acaso ele apodrecer por causa da chuva, aí vocês têm a possibilidade de cortar, né? E salvar a ponta, tá? Pode acontecer com uma espécie grande, pequena, tanto faz. Então, por isso que a gente tem que observar, olhar, ir com atenção e... Pra conseguir manter ou salvar alguma planta que tu queira. A gente dá uma geral por aqui e vai observando o que que tá bem, o que que não tá. E pra tentar recuperar alguma coisa que não deu certo. Onde choveu demais. Agora eu vou levar vocês pra observar os jardins que tem em volta da loja, que tem muitas coisas em bacias, que também pegaram toda essa chuva, que não tão no chão. E a gente vai lá ver como é que tá. Então aqui, essa parte toda que tem aqui, pega toda a chuva que caiu. Os vasos ficam um pouco pra fora, né? Esse nosso jardim interno aqui, ó. Como vocês podem observar, não tem telhado aqui. Então também pega toda a chuva. Então tem que fazer sempre muito bem drenado, né? E alguma outra coisa a gente tem que ir trocando de lugar. É manutenção normal de jardim, né? Faz parte. E como eu disse aí, vocês têm que olhar, observar aquilo que não deu certo, vai trocando. Se apodreceu alguma coisa, tem como salvar. Porque se tu não faz esse olhar, né, de observar, tu pode perder a planta, porque daí não deu tempo de salvar, né? Ela apodreceu totalmente. Porque com a chuva apodrece mesmo, é normal. Aqui na fazenda também, como em qualquer jardim que vocês têm aí. Isso aconteceu com a Jade Varegata, vocês lembram? A gente fez o vídeo, eu fui fazer a poda, eu achei que ela não estava bem e ela estava apodrecida e nem era período de chuva. Então faz parte, é normal. Então eu consegui salvar muito dela, porque a gente conseguiu olhar a tempo. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma floração aqui. Nesse Sandercia aqui, olha que coisa mais linda. Vai encher de flores. É bonito, né? Nessa observação do jardim, não é só para ver problemas, né? É para encontrar essas coisas também. Então tem que olhar o jardim com carinho. E curtir. Porque é muito bom trabalhar com as plantas, né? Apesar de dar um trabalhinho, mas faz parte. É uma dedicação bem saudável. E a gente encontra as coisas lindas também. Toda essa parte é de chuva. E a gente tem alguns vasos, algumas coisas no chão. E elas estão funcionando bem. Deixa eu passar aqui. Lembram a rosa do deserto gigante que tinha aqui, que a gente retirou? Então agora a gente já colocou outras coisas aqui, para ocupando o lugar. E daqui uns dias a gente vai plantar ela. Então como a gente tirou ela dali, um dia antes dessa semana de chuva, ela ainda não foi plantada. Então ela está guardadinha lá, para quando voltar o sol, a gente vai fazer o vídeo plantando ela. Porque ela é gigante. Aqui nessa parede, onde eu tenho a minha coleção das estapeleas. Aqui também tem uma flor, olha. Aqui eu uso bastante a misturinha de água oxigenada. Porque são vasos pequenos, né? Então a gente tem mais facilidade de manter essa manutenção. O jardim é grande. Algum outro detalhe lá que tu vai mexer. Mas é, mas aqui como pega bastante chuva, aí é um vaso. Como pega bastante chuva, eu também uso muito a cerâmica, né? Porque ela vai secar melhor. Aqui está cheio de botãozinho também. Essa parte aí. Mais uma flor. Então essas são as compensações de olhar o jardim. Então a chuva não necessariamente é um problemão, né? A gente só tem que ficar mais atento, observar. E faz parte. Chove, vai chover todo ano, vai ficar frio. Agora vem geada. E daí a gente vai lidando com os problemas. Mas nada que a gente não consiga resolver. Se vocês tiverem dúvidas aí, perguntem pra gente. A gente vai fazer agora vários vídeos, agora no frio, no inverno, né? Pra ver o que a gente faz e o que tu pode fazer pra ajudar. E quem tem regiões quentes aí não tem esse problema que a gente tem aqui. E quem tiver interesse em mini jardinagem, a gente tem um curso. Vai aparecer um card aqui. Vocês podem entrar lá porque é bem interessante. É um curso ministrado por mim. Eu expliquei várias técnicas, tipos de jardins diferentes. É bem interessante pra vocês fazerem aí na casa de vocês. Ou se vocês quiserem ganhar um dinheirinho, né? É uma coisa bem legal. Então quem quiser entrar é www.minijardinagem.com.br E acessem lá que vocês vão gostar. Então obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer perguntas, É só perguntar aí que a gente responde e ajuda vocês. E até o próximo.